Bom dia, gente! Tudo bem? Bom, bom dia pra mim, né, que agora tá de manhãzinha. Eu vou tentar gravar a minha rotina inteira de hoje pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio. Hoje é aniversário do meu hot dad e eu vou gravar esse vídeo somente porque eu estou sozinha aqui na casa. Geralmente eles estão aqui, assim, o pai às vezes ele tá, às vezes ele não tá, ele trabalha como bombeiro, então tem aquela, tipo, 24 por 48, alguma coisa assim, que ele passa dois dias em casa e um trabalhando. Mas, assim, é meio confuso. Assim, ele só fala, amanhã eu vou estar em casa, amanhã eu não vou estar em casa. É isso. E a mãe, ela sempre trabalha de casa, só que hoje ela tá lá em DC fazendo um evento. Então, geralmente na quarta-feira é o busy day dela. Então, que é, tipo assim, ela passa o dia inteiro no quarto trabalhando, mas, assim, geralmente ela sai do quarto pra dar um oi, dar um beijo no neném, comer alguma coisa, mas na quarta-feira ela nunca, tipo, sai do quarto. Então, e hoje eu tô sozinha, então vai ser um dia típico. Eu acordei umas sete horas, mais ou menos, e eu comecei a trabalhar às sete e meia. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar às sete e meia, porque como a mãe tá em DC, o pai tinha que sair pra trabalhar um pouco mais cedo. E a menininha tinha que ir pra escola, então ele pediu pra eu começar uma meia hora mais cedo. Geralmente eu comecei umas oito, oito e meia ou nove horas. Então, ele pediu pra eu começar às sete e meia, tranquilo. Aí eu, pela primeira vez, eu acordei, bebê, eu comecei a dar o café da manhã, geralmente eu desço e ele já tá com o café da manhã ali. Aí eu só ajudo ele a terminar o café, eu como junto, e aí continua a minha rotina normal. Então, hoje foi um dia típico em que eu acordei ele, troquei e tudo mais. Mas é isso, fiquem com o meu dia inteiro. No caso, eu nunca faço maquiagem, mas eu só faço maquiagem se eu precisar gravar um vídeo. Então, como eu decidi gravar um vídeo hoje, eu vou passar um meio raboquinho. Passei uma base, um blush, e agora... Ah, passei iluminador no nariz, e agora eu tô passando um rimeuzinho. Só pra tirar a cara de morta de todo dia. Enquanto eu tava passando maquiagem, o bebê acordou, e vamos lá pegar ele. Agora a gente tá aqui na cozinha, eu vou preparar o café da manhã dele. Provavelmente eu vou dar morango, e eu não sei mais. Vou dar uma olhada. Aí, enquanto ele tá comendo o café da manhã dele, eu vou preparar o meu. Eu tenho paladar de criança, então... Então, eu peguei a parte mais molinha do pão, picotei, e dei para o baby. Agora eu vou pegar esse aqui, vou comer, e eu vou colocar um pouco disso aqui aqui. Isso aqui. A gente coloca quase tudo na dishwasher, que é uma máquina de lavar louça. Menos se for alguma coisa pontuda, tipo uma faca, ou... O que é só faca? Faca e panela, a gente não coloca. Mas o resto vai tudo na máquina. Talher... Tipo assim, a minha roxa não gosta nem que a gente, tipo, lave pra usar de novo, entendeu? Ela gosta de ir na máquina porque vai desinfectar, vai deixar mais limpeza. Tipo assim, a minha roxa não gosta nem que a gente, tipo, a gente não gosta nem que a gente, tipo, a gente não fala. Eu sempre tento deixar tudo preparado para a próxima refeição, então aqui já tem o prato, a faca que eu vou precisar cortar as frutinhas dele, e aí ali eu já coloco a outra, tipo, a bandejinha ali e também o babador, já deixo tudo arrumado para a próxima refeição. Ok, então eu já troquei a fralda, já troquei a roupinha, preparei uma garrafa de água e agora a gente vai para o basement. Alexa, play Disney songs! Agora que a gente já brincou no basement, já peguei o leite dele e a gente vai para o quarto brincar um pouquinho, para ele se acostumar com o quarto, com o som, e aí ele vai dormir daqui a pouquinho. Aí ele sempre usa um cobertorzinho e usa também, tipo, uma roupinha de dormir, vou arrumar para aí, uma roupinha assim de dormir. Aí eu nunca coloco ele já dormindo no berço, os pais querem que ele mesmo se coloque para dormir, sabe? Então ele tá, tipo, cantando. Ele passa um tempo cantando, falando, até ele conseguir dormir. Aí, enquanto isso, assim que eu saio do quarto dele, eu já venho para o quarto da irmã, arrumo a cama, junto os brinquedos que estiverem espalhados, já dou uma, tipo, uma minha organizada e aí eu desço. Bom, agora o bebê tá dormindo, oficialmente. Ontem eu lavei, ontem, tipo, mais perto, assim, de eu ficar off, eu lavei a roupa deles. Então eu vou deixar na secadora por mais uns 10 minutinhos, só para desamassar, assim, e aí eu vou dobrar tudo. Nessa hora eu fico meio sem nada para fazer, sabe? Tipo, ele dorme das 10 até meio-dia, mais ou menos. Às vezes ele acorda umas 11h30, umas 11h40, depende do dia. Então eu fico sentada, mexendo no celular, às vezes eu posto uma foto, às vezes eu posto alguns stories, às vezes eu só respondo algumas pessoas, ou eu fico escrevendo, editando algum vídeo, depende. Mas, assim, é meu horário meio que livre, sabe? Eu só fico monitorando na câmera e é isso. Mas aí, como eu deixei algumas roupas ali, eu vou aproveitar esse meu tempo livre já para deixar tudo bonitinho, organizado. Roupas aqui, vou começar a dobrar. E geralmente eu coloco um vídeo no YouTube, assisto alguma coisa nessa hora. Prontinho! Tudo dobrado, separado, e agora eu vou colocar tudo no cestinho, para poder levar lá para cima. Então eu coloco tudo aqui dentro, e aí agora, acho que o bebê está começando a acordar, então eu já vou colocar tudo no cesto, pegar ele e já organizar tudo. O organizado, tudo aqui dentro, agora eu vou levar lá para cima. E enquanto eu estava dobrando todas as roupas, eu fiquei falando com o meu irmão. Eu liguei para a minha mãe, a minha mãe estava dormindo, e aí o meu irmão atendeu a ligação, o meu irmão tem cinco anos. E aí a gente ficou conversando, uma fofura, muita, muita saudade. Bom, tem muita coisa que eu ainda não sei onde guarda, tipo, não sei... Na verdade, não é nem que eu não sei onde guarda, que eu não sei identificar. Se é, tipo, um pijama, se é uma calça de ir para a escola, se é uma blusa de sair, se é uma blusa de ir para a escola, se é uma blusa de... Sei lá, eu ainda não sei muito bem diferenciar as roupas da menininha. Então, se eu não sei, eu deixo aqui em cima, e aí a mãe guarda depois. Então, eu guardo o que eu consigo e o que eu não consigo. Pelo menos eu dobrei, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já estamos aqui embaixo de novo. Vou preparar o almoço dele, a gente vai comer. E aí depois a gente vai dar uma volta por aqui, aqui perto da escola. Vou conferir o weather, conferir o clima, sabe, para ver se vai chover ou não. E aí, se não for chover, se o clima estiver bom, a gente vai dar uma voltinha de stroller, que é o carrinho. Então, de almoço eu vou dar melancia, vou fazer um roladinho de presunto e queijo. Aí eu vou fazer um lanchinho para mim de presunto e queijo, com mostarda e maionese. Vou dar o leite dele e eu estou decidindo qual vai ser a terceira coisa que ele vai comer. Aí é assim, entendeu? Como é correria, tipo, só tem eu, aí eu deixo, tipo, já coloquei a melancia e o danone. Aí eu vou continuar fazendo e eu vou só reabastecendo conforme ele vai comendo. Ele come muito. Então, eu só vou reabastecendo, reabastecendo. Enquanto eu tô reabastecendo, eu já tô fazendo meu lanche, tô comendo junto. Então, assim, é correria. Aí ele come sozinho, na base do possível. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre quando eu tô fazendo alguma coisa, eu já deixo, tipo, tudo pronto pra depois e eu deixo ele brincando enquanto eu lavo as coisas, por isso que eu consigo fazer tudo. Aí eu vou mostrar como ele tá. E eu deixo sempre vários carrinhos, ele vai derrubando tudo, mas... Ó, ele vai jogar fora. Acabei de ver a previsão, não vai chover. Agora são 1h12 e a gente vai sair. Já troquei a fronda dele, calça, separei tudo e vamos, né? Baby no carrinho, águas, cheerios e vamos que vamos. A gente veio lá de baixo, essa é a escola, tem uma escola bem ali. E esse é o caminho que a gente tá fazendo. Aí a gente não vai pra escola, pra gente subir assim, um pequeno morrinho aqui, que me mata todos os dias. Tô cansada? Aí geralmente, nesse momento do dia, eu fico fazendo roupa no pono, é, falando com o universo. Ou eu fico gravando alguns stories. Às vezes eu coloco umas músicas no YouTube, porque eu ainda não tenho Spotify. Então eu fico, coloco umas músicas no YouTube e fico ouvindo baixinho. Porque eu ainda também não comprei um fone de ouvido. E até porque eu tenho que ouvir o neném, né? Então não dá pra eu andar de fone. Nesse horário agora, que eu tenho intervalo, né? Ele almoça meio-dia até uma meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, depende do dia. Como ele acordou hoje, umas onze e quarenta, mas ele ficou deitado até meio-dia. Então ele almoçou, a gente gastou um tempão na cozinha, fiquei distraindo ele lá. Então a gente acabou de sair, a gente saiu um pouquinho mais tarde pra caminhar. Que foi tipo, uma e quinze. O que é incomum, porque geralmente a gente sai tipo meio-dia e cinquenta, cinco pra uma. Mas tudo bem, a gente vai caminhar. Geralmente eu tento uns caminhos novos com ele, passo pelos bairros daqui. Ou eu só dou de umas três voltas pelo campo. Bom que é meu exercício diário. E aí assim, depende de como tá o clima, o weather, né? Depende de como tá o clima, depende de como tá a disposição, como tá a disponibilidade dos pais. Mas eu ainda não tô dirigindo aqui, então eu só levo ele pra dar uma volta entre meio-dia, né? Tipo o horário que ele almoça, depois do almoço. Até umas duas e pouco, três horas, que é o horário que ele volta a dormir pra segunda nap. Então, nesse horário eu sempre levo ele pra caminhar. Ou se eu não levo pra caminhar, às vezes a mãe ou o pai, eles levam a gente num playroom. Que é uma salinha, tipo, de brincadeira, sabe? Então depende muito do dia. Tipo, depende, cada dia é uma rotina diferente. E aí se não é o playroom, às vezes a gente vai numa biblioteca. Tipo, ontem que foi terça. A gente foi na biblioteca, a gente passou esse intervalo, né? Entre o almoço e a nap lá. Tem dia que a gente fica no basement e a gente não sai. Então cada dia é uma coisa diferente. Mas assim, o meu preferido é sair pra dar uma volta caminhando. Porque aí eu consigo meio que me exercitar um pouco. E é meu tempo livre. Eu geralmente faço roupa no pono. Aí como eu disse, eu não tô dirigindo sozinha ainda. Então eu não tô levando as crianças. Não tô dirigindo as crianças. Então eu não consigo levar, tipo, o bebê pra fazer uma coisa diferente, sabe? Mas a minha rotina vai mudar 100%, mais ou menos em agosto. Que é quando o pai vai sair pro treinamento militar. Que ele vai passar seis meses fora. Então a minha rotina vai mudar, tipo, 100%. Então a menininha não vai mais estudar o dia inteiro. Ela vai estudar só meio período. Eu vou ter que dirigir ela pra escola. Buscá-la da escola. Levar o bebê pros lugares. Então assim, a rotina vai ser... Mil por cento diferente. Então aí eu vou gravar outro vídeo de rotina pra vocês. Mas por hora é isso. Não tá me incomodando, tipo, só fazer isso com o bebê. É uma rotina normal, é um trabalho. E eu ainda tô saindo pra dar um rolê, dando uma caminhadinha. Então não vejo problema nisso. Não me incomoda. Não dirigir no momento. No momento! Aí geralmente eu coloco um cobertor aqui. E ele fica sentado. A gente senta, anda. Mas eu esqueci o cobertor e esqueci o chapéu dele. Então ele tá usando o meu boné. E a gente tá aqui. Gastando um tempo. Ele brinca um pouco. Vai ali na bandeira. Engatinha. Pega ali no colo às vezes. E vamos de volta para casa. Agora vamos de snack antes de dormir. Então ele vai ter, tipo, um lanchinho. Um snack. E come, 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 come. Bom, agora são 4h16. Mas eu já tô off há um tempo. Na verdade, assim que o pai chegou, 2h30. Ele pegou o bebê. E, tipo, o bebê tava terminando de comer. Aí ele terminou. Pegou o bebê e ele foi fazer ele dormir. Aí eu só peguei o monitor e fiquei aqui com ele. Tipo, sentada, mexendo no celular, respondendo as pessoas no meu Instagram. E aí agora deu 4h. O pai foi lá. Subiu, pegou ele. Eu ia pegar. Aí ele pegou o neném. E aí acabou de sair pra pegar a menininha na escola. E aí eu vou ficar... Ele até perguntou se eu queria ir junto. Então eu falei, é, tá tudo bem. Vou ficar em casa, vou tomar um banho. Aí vamos ver o que eles vão fazer. A mãe tá no caminho pra casa. Ela tá, como eu disse, ela tava em DC. Agora ela já tá vindo pra cá. E aí vamos ver o que eles vão fazer pro aniversário do pai. Não sei se a gente vai sair pra comer. Se a gente vai ficar aqui. Se vai pedir alguma coisa pra comer. Se eles vão cozinhar. Eu achei que cozinhar. Eles não vão cozinhar hoje. Então não sei se eles vão comprar ou se a gente vai sair. Espero que a gente saia. Mas a mãe deve estar muito cansada. Muito, muito, muito cansada. Então vamos ver. E é isso. Agora eu vou para o banho. Aí agora uma pausa pra eu anotar como foi o meu horário hoje. Então foi das sete e meia até as três horas, mais ou menos. E é isso. Todo dia eu tento anotar. Então atualizei a do fim de semana. Anotei tudo. É um banho tomado. Cheirosa. Limpinha. E antes das seis horas, hein? Isso é milagre. Aí agora acho que são cinco e quinze. Eu vou descer. Vou ver o que eles vão fazer. Se a gente vai sair. Se não vai sair. Não lavei meu cabelo hoje. Porque eu lavei ontem à noite. E eu dormi com ele molhado. Então assim, a cor de um caos. Mas aí... Geralmente eu tento lavar tipo assim, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Acabou a bateria do meu relógio. Então coloquei pra carregar. E boa. Can't see the other way. At home. Vamos de atualizações. Mas a gente saiu pra jantar num restaurante de item aqui, que é um dos meus preferidos. Não que eu tenha ido muito, né? Mas os que eu fui é meu preferido. É muito gostoso. Assim, vem meio sem sal, claro. Porque as comidas aqui são meio sem sal. Mas assim, gostoso. E aí aconteceu um acidente. A mãe acabou derrubando suco de laranja em mim. Tava tipo a garrafa da menina, porque a menina tava sendo do lado. A mãe acabou derrubando suco de laranja em mim. Então a minha blusa está... Tô vendo isso aqui? Amarelo. Tem aqui. Tem aqui na barra da minha blusa. Tá tipo toda amarela. Tá. Tem na minha calça. Sorte que a calça não dá pra ver. Acontece. Tudo bem. Aí eu só vou colocar pra lavar. Ela se sentiu super culpada. Tadinho. Mas olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Aí agora eu vou tirar a minha lente. Porque sim, eu uso óculos. Então eu vou colocar meu óculos agora. Descansar. E é isso. Agora já são... Eu olhando, tô sem relógio. Agora já são umas oito e pouco. Então, à noite geralmente eu ligo pra meus pais. Ou talvez eu ligo pro meu namorado. Ou eu assisto uma série. Ou eu fico editando alguma foto, editando um vídeo. Depende do dia. Então é isso. Finalizamos o dia. É aquela plaquinha vermelha do Do Not Disturb que vocês viram na porta. É porque eu contei tudo no meu Instagram. Mas a menininha apareceu no meu quarto. Três e meia da manhã. E eu fiquei extremamente assustada. Foi tipo, terrível. Terrível. Ela entrou no meu quarto e tipo, sussurrando meu nome. Com um bichinho de pelúcia no braço que chacoalhava. Assim, foi assustador. Porque tipo assim, a gente compartilha o banheiro. Então, isso também é uma coisa meio... Mais ou menos. Porque tipo assim, agora é super tarde. Eu tenho que esperar ela usar todo o banheiro. Pra depois eu ir, entendeu? Porque senão, tipo, ela vai ficar esperando. E eu me sinto meio mal. Então, tipo, eu espero ela realmente estar dormindo. Pra eu usar o banheiro. Pra tirar a lente. Pra escovar o dente. Fazer tudo que eu preciso. Bom, então. Como a gente compartilha o banheiro. Eu não posso trancar. Tipo, na parte do corredor. Eu tenho duas portas. Tem uma porta aqui no meu quarto. E uma porta no corredor. Que dá acesso ao banheiro. Eu não posso trancar no corredor. Porque se ela precisar usar de madrugada. É o banheiro que tem. Só que eu não consigo trancar a minha porta. É que dá acesso ao banheiro. Só dá pra trancar, tipo, do banheiro pro meu quarto. Que aí eu não entrei no banheiro. Enquanto tiver alguém lá, entendeu? Então... Ela entrou no meu quarto. Pelo banheiro. Porque eu sempre tranco a porta do meu quarto. Mas como a do banheiro não tem como. Ela entrou pela porta do banheiro. E ela tava aqui três e meia da manhã. Sussurrando meu nome. Tipo, Eloísa, Eloísa. E eu fiquei extremamente apavorada. E aí eu contei pra mãe e tal. E aí ela pediu pra eu colocar isso na porta. Porque ela, tipo, ela é bem inteligente, sabe? Ela tem três anos e ela é bem inteligente. Então... Aí eu coloquei na porta. E aí ela não entrou mais. Tipo, isso aconteceu semana passada, entendeu? Ai, assustador. Assustador. Me sigam no Instagram. Porque aí vocês vão ver os meus relatos mais completinhos. E com mais frequência. Que foi, tipo... Primeira vez que ela fez isso. Porque ela tava com muito, muito medo do quarto dela. Ela sempre tem medo do quarto dela. E aí ela tem medo do quarto dela. E eu tenho medo dela, entendeu? E aí, tipo... Ela coloca a mão embaixo da minha porta, assim. Sussurra meu nome de vez em quando. Tô sendo o contrário. Mas é isso, gente. Esse foi o meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Foi um dia meio atípico. Porque hoje foi aniversário do pai. Não comemoraram. Não fizeram nada. A gente só foi, tipo, jantar fora. Geralmente a gente anda em casa. Eles cozinham alguma coisa. Mas assim, como eu disse no outro vídeo. A janta é a refeição principal. Então, eles sempre fazem alguma coisa. A gente sempre come à noite. Mas realmente é isso. Amanhã eu vou começar meu trabalho às oito. Provavelmente vai ser das oito às cinco. Oito às quatro e pouco. E espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijo. Até a próxima.